Coruja 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 Você agindo assim só vai sofrer Pois chegará o dia em que ninguém vai perceber Que existe uma coruja no lugar Coruja É a diferença de um grotinho encantador Coruja Coruja É um nome feio Que nos causa teu tremor Coruja Agora eu sei Por que não olhas para mim É consequência De um orgulho Sem fim Sem fim Coruja Ah 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 Procure ser amável com alguém Não negue o seu olhar Nem seu amor Pra mais ninguém Assim você feliz só sorrirá Ah 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 Coruja 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 É um nome feio É um nome feio Que nos causa teu tremor Coruja 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 Feliz Feliz só sorrirá Assim você feliz Só sorrirá Coruja 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 Coruja